Essa turminha vai aprontar Maldito, você quebrou meu carinho Chi, cheiro de confusão Seu abóbora é selvagem Embarque nessa nova aventura com a turma do Dudão Dudão, Rebeca e Vinho devem achar alguma maneira de resgatar a igreja que está frente da falência E ele precisará também da ajuda de Tato, Júlio e Paçoca Esse mané queria correr mais do que eu Dudão, amanhã na sessão da tarde Geração Brasil